E aí, what's up? Mican here, com mais uma dica muito legal pra vocês. E a dica de hoje é sobre uma frase, uma expressão que indica que até agora tá tudo certo, ok? Então, até agora, sem problema algum. Como é que eu falaria isso em inglês? Tipo, até o momento, tudo certo. Em inglês, fica assim. Repeat after me, let's go. So far, so good. Come on, come on, let's go. One more time, let's go. I wanna hear you. Come on, let's go. So far, so good. Que bom exemplo, viu só? Alguém fala assim, Ei, Michael, como é que tuas coisas? Você fala, ah, tem muito trabalho ainda pra fazer, pra ser feito, mas até agora tudo bem. Legal, né? Agora, como é que eu falaria isso em inglês? Bem simples, a frase fica assim. Well, there is a lot to be done, but so far, so good. One more time, let's go. There is a lot to be done, but so far, so good. Legal, né? Tipo, há muito pra ser feito, mas até agora tudo bem. É assim que eu vou falar, so far, so good. É assim que eu vou dizer, até agora tudo bem. Beleza? Essa frase é muito útil. Você vai ouvir, você com certeza já ouviu ela em filmes, em seriados. Enfim, agora você já sabe o que ela significa, ok? Então, practice. Use e abuse essa frase, ok? Se eu espero que tenham gostado da dica de hoje, practice, ok? Pratica bastante, vai lá, siga a gente no nosso Instagram, ok? Siga aí a gente, dá um like, vai nas nossas redes sociais, no YouTube, tem várias dicas bacanas lá também, ok? Siga a gente, que muitas mais dicas virão, ok? Thank you very much, guys, and see you next time. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.